Estamos de volta e quem também oferece oportunidade no Bosque Imperial 2, no bairro de Moçomago, é a FK Imóveis. A FK Imóveis, ela tem muitos prêmios e sorteios no Bosque Imperial 2. Apartamento com dois e três quartos, sendo uma suíte, varanda, cozinha, sala para dois ambientes e área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas, playground e muito mais. Você que quer realizar o sonho da casa própria tem que saber algumas informações importantes. Parada de ônibus próximo, também tem muitas coisas lá, lateralmente é toda calçada, ela tem local para espera do ônibus. Dentro tem condomínio que tem uma estrutura bacana, tem estacionamento. O mais importante para você, veja o preço, veja o preço. Esse é o diferencial. A parcela é a partir de R$ 580, eu vou repetir. A parcela é a partir de R$ 580. Tem carta de crédito do banco aprovada na hora e você assinou o contrato de financiamento ou o contrato de financiamento direto com a construtora. R$ 600 de cashback. É, só é ficar, tem isso aí. Fala com a nossa Priscila. Anota o número que está aí na sua telinha. Anotou 98877-2008. Eu vou repetir. 98877... Desculpe, 98677... 98677-2008. Liga FK Imóveis no Instagram, é arroba FK Underline Imóveis. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Liga agora que os corretores de imóveis estão todos de plantão. Também nos melhores bairros de João Pessoa, tem sempre um imóvel esperando por você. O que é isso aí?